Saiu um novo passe de batalha aqui no Honor of Kings, meus queridos! E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as novas skins que chegaram para o Gaudian Lee e Dagi do Honor Pass Bess aqui do nosso querido Oxinho de Cria. Então se você tá aqui e não me conhece, eu sou o Vitor do canal Inutilizando e bora lá pra mais um vídeo. Mais uma temporada do Honor Pass chegou e mais uma temporada do Honor Pass vai acabar. Sim, o Honor Pass 9 está chegando ao seu final que vai chegar no dia 27 do 10, o seu último dia de você conseguir pegar as recompensas aí, ok? E a partir do dia 28 do 10, as novas skins da Dagi e do Gal estarão disponíveis aí pra você resgatar no Honor Pass 10, tá? Grandes modificações nos aguardam, ainda mais com os novos mecanismos que a gente tem no Honor Pass, como o Mini Pass, que é muito da hora. E também todas as vantagens aí de recompensas do Honor Pass 10, né? O Honor Pass que é algo que muita gente queria que fosse melhorado, mas não foi dessa vez que a gente vai ter um Honor Pass semelhante ao que a gente tem no Alve, né? Eu sei que muitos de vocês queriam que a gente tivesse 3 skins como é no passe de batalha do Xenion lá no Arena of Valor, né? Mas, vamos parar de falar um pouco do Alve, senão os fanboys do Alve já ficam puto comigo, e no último você fala muito do Alve, e vamos falar um pouco aqui do nosso querido Alvezinho de cria, porque como todo Honor Pass, a gente tem os levels desse Honor, né? Se você não entende muito bem como que funciona o Honor Pass ou tá chegando novo aqui no Alve, basicamente você tem um Honor Pass de graça, nunca você pega algumas coisinhas, algumas coisinhas pra você testar, e tem um Honor Pass que você compra custando 278 fichas, 378 fichas, me fugiu o número e coloca aí, e depois você compra, ou você compra o mais caro que custa 978 fichas, ok? E lembrando que eu vou fazer sorteio do dia 28 aqui no nosso canal, até uma segunda-feira, de dois Honor Pass, tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto lá na roxinha, nas lives que acontecem de noite aqui no nosso canal. Então fique de olho aí, eu provavelmente vou fazer post no Instagram, e também na nossa comunidade aqui do YouTube. Então não se esqueça, deixa like nesse vídeo pro YouTube mostrar pra vocês os meus conteúdos, se inscreva no canal e ative as notificações, e vai perder esse vídeo aqui, tá? Falando agora um pouco mais sobre as camadas que a gente tem aqui no Honor Pass, a primeira coisa que você vai desresgatar quando você comprar o Honor Pass é a nova skin da Daji, tá? Essa skin aí que tá passando os efeitos pra vocês. A uh, vocês conhecem. Como é que é isso? Deixa eu ver a sua alma A gente quer que eu tenha gostado Aí a partir disso daí, a gente vai ter o Honor Pass de luxo, que vai te dar uma bordinha bem bonitinha, e um emoji, ou você vai poder trocar por um outro emoji ali, que é bem mais ou menos, ok? Aí depois no level 25, você vai ter uma alta borda pra geral, level 40, vai ter um efeito de alertas em game, beleza? Um efeito de abate, efeito de rastro, no level 75, e no level 80, a gente vai ter essa skinzinha do Gal, que é o principal item aí, deixou no PS da temporada 10. Fiquei com os efeitos de entrada de partida dessa skin. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E por último, a última coisa do level, que é o level 100. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL